e aí pessoal mais uma maquininha aí mercado livre mercado livre acabou de chegar essa smartec evo mig 130 vamos tá abrindo ela aqui agora o que é como é que é a maquininha e aí é a maquininha matéus vem aqui pessoal o brinquedo a utilização de gás ela utiliza gás aí a entrada de gás aí nós vamos tá testando ela e aperta esse botãozinho pra você aí aí a nossa maquineta é bem meu dinheiro só parando de um quilo paramos de um quilo veio uma escova pessoal tá aí vamos fazer o teste para ver se a maquininha funciona próximo vídeo não tá testando aí vai ouvir a gente separa e vem aí também só sim dessa aí essa gente não usa mas vem junto com ela é um equipamento já vem com ela ainda não tá fazendo o teste nos próximos vídeos aí vamos ver se a maquininha é boa eu comprei pela uma loja do mercado livre conhecido como univarejo e aí primeiro equipamento que eu compro deles não sei como que é que funciona o sistema deles lá mas vamos tá testando né para ver se o equipamento é bom mesmo havia alguns vídeos dela aí e vamos tá fazendo os testes aí para ver se funciona bem e aí vamos tá fazendo os outros testes tá essa é uma mig 130 com gás e aí vamos tá testando né